Fala galerinha do barulho, bem vindos a mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo eu vou analisar Manneskin com a canção Supermodel, eles fizeram uma performance recente no Eurovision, na final do Eurovision e aqui o Manneskin é obrigatório, sempre vai ter vídeo do Manneskin, Manneskin é incrível, eles são fantásticos uma super banda de rock, para quem não sabe, eu sou ator de heavy metal, um instrumentista, produtor e compositor e nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, ao arranjo musical, ao comportamento dos instrumentos a mensagem foi dada e vamos para o mais importante, vamos analisar Manneskin ótima maneira de começar uma canção, excelente, olha os primeiros acordes da guitarra e logo depois ele já está cantando então a gente já começa com um clima, apesar de mim em uma lista, muito poderoso, isso é muito envolvente é impossível não, não se envolver com isso Olha como no final das palavras ele tira essa distorção vocal, isso é muito interessante ele é um grande cantor, ele varia muito na forma de estar interpretando as canções, cada interpretação é única para cada canção o que demonstra que ele tem uma personalidade vocal incrível, mas essa dinâmica de conseguir colocar distorção tirar distorção vocal, isso entrega muito mais, enriquece muito mais a performance e a música Olha que vibrato né, muito consistente Ele insere a distorção vocal, mas não deixa de colocar dinâmica e ter inclusive uma relativa forma de cantar flutuante, flexível para ele poder colocar essas nuances na voz, esse uso de vibrato Uau, fez um melisma muito interessante aqui e veja como é a construção, o arranjo, a dinâmica que essa música tem, a estética musical como é muito interessante começar com o riff de guitarra com a voz e aos poucos a música vai engrandecendo, vai ganhando riqueza de instrumentos e elementos musicais Essa pausa, essa breve pausa que a música dá, mas muito rápida, é incrível, é muito empolgante, muito, extremamente empolgante E olha isso que a guitarra está fazendo, incrível Essa forma que a guitarra toca Isso é muita influência funk na música Isso é muita influência funk na música Isso não é uma novidade, a novidade é a forma como eles expõem isso, é muito diferente de outras bandas Uma banda muito conhecida, muito famosa, mundialmente conhecida, que é por exemplo o Red Hot Chili Peppers Eles têm essa influência também, de misturar o funk com o rock, mas percebam que são coisas muito diferentes O Money Skin, eles têm uma influência do funk, mas a gente não pode esquecer também que eles têm muita influência do glam rock, do hard rock Que explosão! Que apresentação incrível! Eu adoro ver, assistir o Money Skin ao vivo, eles são muito energéticos, eles expõem o que eles têm o melhor a expor em termos de performance ao vivo Mas não apenas disso, mas de transmitir para as pessoas o poder, a força do rock, eles são muito performáticos Admiro muito artistas performáticos E o Money Skin é aquele tipo de grupo que você nunca vai ficar decepcionado em estar assistindo uma performance ao vivo deles Eles entregam o que eles têm de melhor para o público, incrível! O Money Skin, incrível! Banda da Itália, que fantástico! Que maravilhoso! Que performance incrível! Eles são muito performáticos e é realmente o que eu comentei Se você for numa apresentação do Money Skin, você pode ter certeza que eles vão entregar o que eles têm de melhor ao público, incrível! E uma informação interessante, o Damiano, ele parece que estava machucado ou algo do tipo Mas entenda como a vontade de tocar, de cantar, de fazer música, fala muito mais alto Ele fez a performance dele, mesmo que com um problema no pé, mas é incrível! A vontade de tocar, de fazer música, de entregar tudo de si, isso apenas confirma o que eu comentei nessa reação, é incrível! O Money Skin é fantástico, eu adoro ver o Money Skin ao vivo Eles são muito energéticos e eu gosto muito da performance deles Eles realmente procuram fazer o melhor show possível para o público E isso, qualquer um que for assistir o Money Skin não vai se arrepender Mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo Se você quiser mais análises e reações técnicas ao Money Skin Se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei e compartilhe esse vídeo Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo E a gente se vê na próxima análise, então, tchau!